Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Serra de Aire é o ponto mais elevado desta área pututida? A Serra de Aire pode atingir, no seu ponto mais elevado de nome a Aire, uns 679 metros de altitude. Esta elevação divide o Ribatejo do Oeste e o seu ponto mais alto em dias límpidos, podes avistar o Oceano Atlântico, a planície ribatejana e o início das terras alentejanas. E tu, sabias que Aire é o ponto mais alto desta serra? E tu, sabias que Aire é o ponto mais alto em dias límpidos, e tu, sabias que Aire é o ponto mais alto em dias límpidos, e tu, sabias que Aire é o ponto mais alto em dias límpidos, e tu, sabias que Aire é o ponto mais alto em dias límpidos, e tu, sabias que Aire é o ponto mais alto em dias límpidos, e tu, sabias que Aire é o ponto mais alto em dias límpidos, e tu, sabias que Aire é o ponto mais alto em dias límpidos, e tu, sabias que Aire é o ponto mais alto em dias límpidos,